Estou hoje aqui na quadra da CIMED Sky para falar aqui com o Murilo, levantador da CIMED, que agora está numa boa fase, está em segundo lugar na Superliga. Faltam três pontos aí para assumir a liderança e você está entrando em alguns jogos aí e sendo decisivo, né Murilo? Então, a gente tem um plantel muito forte, né? Eu acho que não só quem está jogando, quanto a equipe que está fora também, pode vir ajudar em vários momentos no jogo e toda hora que as peças são substituídas tem como manter o padrão e o nível elevado do time, né? Posição, levantador, né? O Bruninho é o titular da posição, você é o reserva. Tem como dar uma levantada para a gente aí, rapidinho? Só uma levantadinha? Beleza? Agora pode baixar. Vocês viram aí agora no replay, em câmera lenta, é um bom levantador, né? Você levantou com estilo aí, né Murilo? Eu sou um pouco mais alto que os outros, assim, né? Eu tenho um em 98, mas hoje em dia aqui no Brasil, no caso, está tendo grandes levantadores, assim. Eu acho que das 12 equipes que estão jogando, são 12 grandes levantadores, tanto os principais, os titulares, quanto os que estão no banco também. Então, acho que essa liga vai ser muito forte, quem puder acompanhar é sempre importante. Fiquei sabendo que você é muito fã de filmes, o teu lazer, você gosta de acompanhar os cinemas, os filmes em cartaz e o teu filme favorito é o Sem Limites. No filme Sem Limites tem uma pílula ali que a gente destrava 80% aí que estão travados, apenas 20% do cérebro que é utilizado, se você pudesse tomar essa pílula no vôlei, como é que você utilizaria ela? Boa pergunta, acho que seria o super-homem daí, né, meu? Mas não sei, cara, esse filme aí eu vi faz pouco tempo, eu não tinha visto ainda, mas eu gostava de outros filmes, mas depois que eu vi ele achei uma coisa bem interessante, né? Se realmente existe essa possibilidade de aumentar e ter como usar o resto do cérebro que tu não utiliza, ia ser incrível. Fala pra gente agora do jogo de hoje à noite, quarta-feira, contra o Medley Campinas, você vai estar preparado se precisar entrar pra ajudar esse Medley? Ah, com certeza, acho que a gente teve uma partida muito emocionante aqui contra eles, que foi em 3x2, então lá vai ser mais emocionante aí, né, eles vão estar jogando em casa, lá sempre o ginásio lotado, é sempre o grande espetáculo, então acho que vai ser uma partida assim pra levar a gente mais pra cima ainda, pra ocupar a primeira posição. Já que você é levantado, vamos terminar levantando, então? Vamos, beleza, então. Vamos lá. 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 Vamos lá.